Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai querido, na Sua presença, muito gratos, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de levantar, de saber, meu Deus, que hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas, de poder fazer boas escolhas no Senhor, de poder encarar novos desafios, de poder fazer algo diferente, algo impactante, meu Deus, de não terminarmos esse dia da mesma forma, com a mesma fé, com o mesmo Espírito, com as mesmas atitudes, com a mesma forma de falar, de pensar, de sentir, de reagir, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos favorece, de estarmos no melhor lugar do mundo, que é na Sua presença, meu Deus. Eu peço, abençoa o nosso povo, abençoa os que aqui estão comigo, abençoa os que estão pela transmissão, pela rádio, abençoa, meu Deus, que cada um saia de uma forma diferente, que não seja eu, meu Deus, mas que seja o Senhor falando aos corações, porque se depender de mim, meu Deus, apenas vai ser mais um protocolo, mais um culto, mais um dia, mais uma obrigação cumprida. Mas se o Senhor nos ajuda, se o Senhor nos abençoa, se o Senhor entra e domina, e é pelo poder do Teu Espírito, meu Deus, as pessoas são impactadas, as pessoas que querem, que aceitam que a palavra entre, que quando o Senhor bate a porta, elas abrem, e o Senhor pode entrar e ter comunhão com essas pessoas, meu Pai. Então eu peço que cada um abra o coração para que o Senhor entre e faça a diferença, para que o Senhor entre e transforme aquele modo de viver, aquele modo de sentir, de pensar, aquela fé, que muitas vezes é apenas uma religião, mas não tem fé, não tem resultados, não tem bênção, não tem fruto, não tem progresso. E se não tem progresso, não há felicidade. Então que o nosso povo veja, meu Pai. Sinta, toque essa prosperidade, que toque esse progresso, que veja a mudança na sua vida, veja a mudança no seu espírito, veja a mudança na sua família, veja a mudança na sua saúde, no seu financeiro, nos seus negócios, nos seus resultados, meu Pai. Abençoa o nosso povo. Abençoa. Se houvermos feito alguma coisa, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, que tenhamos criado uma barreira entre nós e o Senhor, que o Senhor nos perdoe. Porque nós não somos praticantes do pecado. Nós pecamos, nós erramos, mas nós não queremos. Nós não temos prazer nisso, nós não temos alegria em desagradar o Senhor. O nosso prazer é em Te adorar. Adorar com as nossas atitudes, com a nossa boca, com os nossos pensamentos, com a nossa língua. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós. Abençoa as famílias, os casais, abençoa os negócios, abençoa tudo que essa pessoa se propuser a fazer. Que o Senhor esteja à frente, guiando, dirigindo, encaminhando para o lugar certo. Dando um norte, um rumo, para que essa pessoa vá para o caminho que Te agrada, meu Deus. Que não seja a minha cabeça, que não seja a dela, mas que seja a cabeça do Senhor. Que seja o Senhor dirigindo essa pessoa, meu Deus. Através da palavra, através de percepções, através de relacionamento íntimo, vivo com o Senhor. Não tenhamos aqui, meu Deus, pessoas que praticam apenas uma religião, mas que têm conhecimento de quem é o Senhor, do que o Senhor é capaz de fazer. Que tenham experiências verdadeiras com o Senhor, que não sejamos números, mas que sejamos aqueles faróis, meu Deus. Aqueles que se destacam. No meio da multidão. Que se destacam, meu Pai. Que seja a luz que dissipa as trevas. Que quando chegue no ambiente, naquela, numa casa, numa empresa, numa situação, meu Deus, que chegue de uma forma diferente. Que venhamos a transbordar, meu Deus, no Senhor. Que venhamos a transbordar de integridade, de amor às pessoas, de longanimidade, de equilíbrio, de integridade, meu Deus, no trato, nos negócios, nas alianças, em tudo, meu Deus, que temos que fazer. Porque nós não estamos aqui por nós mesmos, meu Deus. Porque tudo que nós somos, é porque o Senhor tem nos dado condição. E se nós não temos mais, é porque não demos condição ainda do Senhor. Porque tudo vem do Senhor. A saúde, a vida, o ar que nós respiramos, tudo vem do Senhor. E nós temos que reconhecer, meu Deus, nós somos fortes, apenas quando estamos cheios do Teu Espírito. No contrário, somos apenas pedaços de carne, meu Deus, delicados, frágeis, incapazes de fazer qualquer coisa. Uma simples gripe, meu Deus, pode debilitar uma pessoa. Mas quando nós temos o Senhor, na nossa vida, tudo, meu Deus, acontece. O que era impossível, se torna possível. Porque o Senhor nos dá graça. O Senhor nos abre portas. O Senhor nos dá entendimento, sabedoria, inteligência, para fazer proezas. Como nós vemos em tantos exemplos da Sua Palavra, meu Deus, pessoas improváveis, fazendo proezas. Então seja com cada um, meu Pai. E que cada um seja com o Senhor. Cada um se abra e dê condição, para que possa ver os bens do Senhor. Ver a bondade do Senhor na própria vida. Que não apenas olhe para o outro, não apenas olhe para o testemunho da TV, do YouTube. E olhe, muitas vezes com inveja, muitas vezes dizendo que para o outro foi mais fácil. Não, meu Deus. A Sua Palavra está à disposição de todos. É só nós escolhermos. Pegar ou não? Mudar ou não? Aceitar o Senhor ou aceitar a nós mesmos? Aceitar o mundo? Aceitar o diabo? Aceitar outras vozes? Mas que cada um escolha ouvir a sua voz. Que não escolha ouvir os próprios sentimentos. Que não escolha aceitar os paradigmas, os nãos, as declarações que nós ouvimos durante uma vida toda. Mas que viemos a viver, meu Deus, as declarações, as promessas. Porque como nós vimos recentemente, meu Deus, nós já recebemos tudo. Tudo é nosso. Mas agora nós precisamos bater. Nós precisamos procurar. Nós não podemos mais ficar na condição de pedir. Mas de bater, de procurar, de agir, de fazer a nossa parte. Porque a parte do Senhor é tranquilo. Nós sabemos. O Senhor já entregou. Mas nós precisamos dominar. Precisamos tomar posse dessa terra. Da nossa terra prometida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Eu peço, Senhor, nos conduza. Nos abençoe neste dia poderoso. Que tenhamos um dia, uma semana, um final de ano. Estrondoso, meu Deus. Cheio de realizações. Como o melhor ano da nossa vida. Que nós declaramos todos os dias. Porque nós cremos. Não é um hábito. Apenas. Não são apenas palavras. É fé. É atitude. É perseverança. É resiliência. Então nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor. Que possamos sair daqui muito mais abençoados. Do que quando entramos. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Nós sabemos, né? Sem fé. É impossível agradar a Deus. Sem fé. Aí muitas vezes. Nós falamos. Não, claro que eu tenho fé. E a palavra diz, então, mostra. Mostra através das suas obras. Porque não adianta eu falar que eu tenho fé. Fé é ação. Fé é atitude. Uma fé da boca para fora. Uma fé religiosa. Uma fé natural. Uma fé inerte. Uma fé morta. Como diz na palavra. Aquele que tem uma fé, mas não tem obras, ela é morta. É como um corpo sem espírito. É como um pedaço de carne. Não tem vida. Não tem resultado. Não sai daquilo. É a mesma coisa uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem atitudes de fé. Logo, ela é vazia. Logo, ela não vai vencer. Ela não vai ter resultados. A vida dela não vai sair daquele lugar, porque simplesmente ela está com palavras. Ela não tem atitudes. E fé é ação. Aqui, em Hebreus 4, 2, diz assim. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto, diga comigo pessoal, por favor. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, nós vemos uma palavra, uma pregação que você não vive. Uma palavra que vem, que sai da boca de Deus, mas na sua vida ela não cria vida. É uma palavra vazia. Nada lhes aproveita, porque não estava misturada com a fé. Não adianta eu receber palavra e eu não misturar com a fé. Eu não misturar com atitudes. Não adianta eu estar aqui sentado, aqui assistindo, aqui fazendo, porque a palavra não é para mim. É para nós. Não é só para você. É para mim também. É isso que nós temos que entender. Não adianta falar, não, eu vou numa igreja. Eu vou, eu tenho a minha religião. Eu gosto daquela igreja, porque ela é agradável, os obreiros são legais. E daí? O que tem mudado na sua vida? O que tem feito diferença na sua vida? Porque a palavra, as boas novas, havia sido pregada para eles também. Mas nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Eram religiosos. Quantos de nós que ainda não mantém isso? Quantos ainda que não tem uma fé assim? Uma fé que ouve a palavra, mas não mistura com a fé. Recebe o ensino, mas não vai lá e pratica. Se justifica, das mais diversas formas. E a gente sabe, nós sempre vamos ter uma boa justificativa. Nós sempre vamos ter um bom motivo para não fazer o que deve ser feito. É culpa do outro. Eu terceirizo a responsabilidade. É culpa do diabo, porque o diabo luta demais comigo. É culpa do meu marido, da minha esposa. É culpa da sociedade. É culpa das injustiças sociais. Nós sempre vamos ter um bom motivo. Um bom para nós. Nosso cérebro, o diabo. A gente fica criativo para ficar parado. A gente fica criativo para ficar estagnado, para ficar derrotado. E eu só ouço palavras. Mas, se eu não vivo o que está escrito nesse livro, ele é apenas um pedaço de papel para você. Ele se torna apenas mais um objeto qualquer. Inanimado, sem reação, sem vida. Mas quando aquilo vem, e você absorve, e você tira as justificativas, e você para de olhar para a direita, para a esquerda, para o homem, para a situação, para o diabo, para o problema, mas olha para Deus, aquilo salta. E aquilo vem para você. Porque você mistura com a fé. Você ouve. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. Mas quando para você aproveita, quando você pega de verdade, quando você fala, eu pego o Espírito, eu tomo posse dessa palavra, da palavra profética, não é para você simplesmente falar, é uma declaração. Tudo que nós fazemos, certo ou errado, nós aprendemos por repetição. Então, isso é uma atitude de fé. Repita palavras poderosas, declare palavras poderosas, creia no que você está falando, do contrário, nada vai ser aproveitado na sua vida. Porque não mistura com a fé. Ah, esse ano eu vou fazer proezas. Mas desde janeiro, desde o dia 1º de janeiro, eu continuo com a mesma desculpa. Eu não posso isso, eu não consigo isso, eu não fiz isso esse ano, por conta agora da crise. Por conta agora da pandemia. Então, a pandemia se tornou desculpa para tudo. Tem órgão público que não voltou a trabalhar com a desculpa da pandemia. Tem um monte de gente que justifica a sua vida, que justifica a quebra da empresa, que justifica o fim do casamento, que justifica problemas na sua saúde, porque é culpa da pandemia. Nós sempre vamos ter. Nós negamos que existia uma situação? Não. Mas quanta gente foi abençoada? Quanta gente foi derrotada? Quanta gente progrediu? Quanta gente retrocedeu? Mas nós sempre vamos ter uma bela desculpa do porquê minha vida não anda. Mas quando nós tiramos a desculpa, como eu falei, num culto, o povo, o exército de Israel, só fugiu do Golias porque eles tinham a opção de fugir. Eles podiam usar a opção de lutar ou de fugir. Davi não se deu a opção. Davi teve uma opção. Enfrentar. Quando você tira o número dois, o plano B, você encara. Quando você tira o plano B da sua lista, você mistura com a fé, porque você só tem uma alternativa. É encarar a situação. É mudar. É parar de colocar desculpa. É parar de colocar impedimento. É parar de se achar pequeno, fraco, frágil. Isso quem quer que você pense é o diabo. Porque se você lê em Gênesis, nós temos tudo, nós somos feitos à imagem de Deus. Mas muitos querem se achar à imagem de qualquer coisa, de um coitado, de um miserável, de um infeliz, de um desfavorecido, de um injustiçado. e aceitam. Porque é mais fácil na cabeça dela não fazer nada. Mas é claro, é mais fácil cruzar os braços. Mas a vida real, com certeza, não vai ser mais fácil. Vai ser de tristeza, frustração, perda de tempo, de vida. Aqui, em Hebreus 3,19, diz assim, Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Entrar onde, pessoal? Fala para mim. Entrar aonde? Na terra? Fala, na terra. Não puderam entrar na terra pela incredulidade. E o que é a incredulidade? É a inatividade, é a passividade. É você ficar aí, quietinho, de braços cruzados, passivo, sem ação. E aí? Vai ficar às margens da bênção. Vai ficar na porta da bênção. Cada um de nós tem a sua terra prometida. Mas muitos não entram nessa terra prometida. porque ficam lá incrédulos, reclamando. Ah, porque aquele gigante, a gente parece gafanhotos diante deles. Aí vai ver lá na frente, Raabe, a gente estava desesperado porque nós sabemos o Deus que vocês têm, o que Deus fez por vocês. Se o Deus de vocês arruinou o Egito, o que ele vai fazer com a gente? Não, mas o problema, nós nos parecemos como um gafanhoto. Eu pareço um inseto diante desse gigante. Pois é. Então, fica aí, as margens da sua terra. Fica aí, as margens da terra prometida e nunca entra, nunca tem uma saúde abençoada, nunca tem uma família abençoada, nunca tem uma vida financeira próspera, nunca tem nada abençoado na vida. Porque fica na incredulidade, cada um de nós tem a sua terra prometida. Deus quer que você tenha todas as bênçãos. Porque as bênçãos, a riqueza desse mundo, as coisas lindas, abençoadas que Deus criou, é para que nós venhamos a desfrutar. Não é para o ímpio usar no pecado, é para o justo usar para abençoar mais pessoas. E nós vemos tantas pessoas, tantos ímpios, usando as riquezas, construindo coisas para a sua própria destruição, para destruir outras pessoas, para colocar uma cultura errada na vida das pessoas, na mente dos jovens. E cadê o povo de Deus? Cadê aqueles que são os escolhidos? Aqueles que creem no Senhor Jesus, e são herdeiros, conforme a palavra que foi liberada para Abraão? Cadê essas pessoas, que entram e tomam posse, que são como Caleb e Josué? É certo que venceremos? O Senhor já nos deu essa vitória? O Senhor já nos entregou? Mas não, eu vou ficar aqui parado, de braço cruzado, esperando o gigante morrer, esperando Deus fazer alguma coisa, Deus já fez. Deus já te deu condição, já te tirou da escravidão, já te alimentou, já te protegeu, já cuidou de você, para que você chegasse, e tomasse posse? Então toma posse. Por causa da incredulidade, não puderam entrar na terra. Por causa da incredulidade, não vencem o orgulho. Por causa da incredulidade, não são pessoas íntegras. Continuam na mentira, na falsidade, na fofoca. Continuam quebrando alianças, quebrando princípios. Continuam fora da terra. Porque não obedece, não misturam a palavra com a fé, não se posicionam de forma correta. Aceitam a cabeça do mundo, aceitam as ideologias, a mentalidade errada, aceitam a religiosidade, aceitam que o diabo é mais forte do que Deus, aceitam que o gigante, que a muralha, que a dificuldade é mais forte do que Deus. e perdem anos com más escolhas. Perdem anos. Nós vemos, no caso de anos, no caso do povo de Israel, 40 anos e não entraram ainda. Perderam tudo. Só ficou lá queimando no sol, só ficou lá comendo terra, comendo areia. e não conseguiram nada. Quantas pessoas ficam aí, à margem da terra, podia entrar, podia participar, pegar até as vinhas, plantadas já, pelos povos, os rebanhos, mas não. Vamos viver de maná. Vamos viver da água que Deus tira da rocha. Vamos viver na dificuldade, só com o mínimo. Vamos viver. Por um tempo, foi necessário, mas agora você está aqui na terra. Você já passou por um processo, você não precisa ficar. Deserto é uma passagem. Tem gente que está 10, 20, 30, igual o povo, 40 anos, 38 anos, 40 anos, falando de problema. Ah, porque minha vida está assim. Poxa vida. Não acaba nunca. Ah, porque minha vida está igual Jó. Não está não, porque você não tem atitude de Jó. Muitos gostam de falar do problema de Jó, mas não da superação de Jó. E é isso que nós temos que aprender. Jó não é exemplo de sofrimento. Jó é um exemplo de superação. Jó é um exemplo de integridade. Nós não podemos pegar, eu estou passando pela prova. Jó terminou duas vezes melhor. E nós? E quem fala esse tipo de coisa? está terminando melhor? Se estiver, ótimo, perfeito. Mas se estiver continuando, piorando, aí tem um grande problema. E o problema nunca está em Deus. o exemplo de Jó é de vitória, de superação, não é de sofrimento, não. É um problema, foi um período, um curto período que ele teve em relação à vida que ele teve. Ele viu gerações, ele ainda pôde viver para ver os netos, os bisnetos. Então, isso que nós temos que entender. Muitos não entram na terra prometida porque ficam aí parados. Se justificando só para o mal. Ah, minha vida, estou numa prova, estou passando pelo funil, estou passando pelo deserto, estou passando pela luta como Jó. E daí? Já passou. Você não vai tomar posse? Você não vai superar? Você não vai manter a sua integridade? Como Josué, Caleb, Jó? Então, assim, é para pegar só na conveniência. É para pegar o exemplo do sofrimento, mas e da vitória? E da superação? Cadê? Aqui, eu vou ler alguns versículos porque o foco não é esse. Aqui em 1 Samuel 1. Havia certo homem de Ramatain, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Geruão, neto de Eliú e bisneto de Touú, filho do Efraimita, Zufi. No 3. Todos os anos... Então, vamos lá. Eucana, no 3 agora. Todos os anos, esse homem, esse homem, esse homem subia de sua cidade, Asiló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rófini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Ok, para por aí. Então, nós vemos, esse homem, quem é esse homem? Eucana. Eucana buscava a Deus. Eucana buscava relacionamento com Deus. mas nós sabemos que a fé é individual. Eu posso orar por você. Uma mãe ora pelo filho, um pai ora pelo filho, uma esposa ora pelo marido e chega um ponto que aí acabou. Você abençoa o filho, você abençoa o casamento, você abençoa as pessoas mas chega um momento que a fé a pessoa tem que exercitar. A minha avó ela orava pelos filhos e chegou um momento que os filhos tinham que ter as suas experiências. A minha mãe sempre orou pela família mas chegou um momento que a fé dela não podia mais mudar a minha vida. Chegou um momento em que eu tive que me posicionar. Hoje eu oro pelas minhas filhas mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir passar de um ponto. Elas vão ter que ter o relacionamento elas vão ter que entregar aquilo que Deus está requerendo. Então a fé o Eucana buscava mas a fé individual. Eucana tinha fé Eucana fazia ofertas dobradas para que Ana engravidasse porque ele amava ela ele queria que ela fosse feliz mas os resultados são individuais. Ana só acompanhava Ana é daquele tipo que estava nos cultos está participando Ana é daquele tipo que faz evangelismo que é obreiro que fica que fica na porta que recepciona as pessoas que até ora pela vida das pessoas mas não mistura a palavra com a fé não entrava na terra prometida Ana não conseguia conhecer a benção ou bem do Senhor para a vida dela porque porque ela acompanhava o Eucana e o que ela fazia ao invés dela reagir ao invés dela descruzar os braços e ter uma atitude correta ser ativa ser corajosa o que que ela fazia sete isso acontecia ano após ano sempre que Ana subia a casa do Senhor sua rival a provocava e ela chorava e não comia pois é muita gente sofre muita gente inclusive fala isso muita gente até tenta pegar algum crente que não está preparado e e usa esse tipo de argumento mas se Deus existisse o mundo não estaria como está se Deus existisse não ia ter fome não ia ter acidentes de carro não ia ter câncer não ia ter nada se Deus existisse então essa é a teoria Deus não existe porque existem coisas ruins não a fé individual nós temos o livre arbítrio nós temos as possibilidades a oportunidade de escolher obedecer entrar na terra ou ficar às margens dela comendo areia não vivendo as bênçãos temendo o gigante ah não mas Deus me tirou do Egito Deus me tirou da escravidão Deus é Deus vivo é poderoso que abriu o mar ok e ele parou lá atrás ele mudou ele não tem condição agora de derrubar esse gigante ele não tem condição de mudar essa situação por que que ele só ficou lá naquela situação então muitas vezes é uma falta de inteligência de lógica que a pessoa viu o poder de Deus mas aí no próximo no problema seguinte agora eu não vejo mais a possibilidade Deus não tem como fazer porque agora poxa vida agora ficou difícil nunca foi difícil na verdade sempre foi fácil para Deus sempre será fácil mas cadê a disposição em fazer acontecer então ao invés dela tomar uma atitude ano após ano ela ia chorava reclamava não comia chamava atenção se vitimizava como o mundo é duro como o mundo é injusto como minha vida não sai do lugar a culpa é de Deus a culpa é da Ocana a culpa é da Penina a culpa é da vida e segundo o historiador ela ficou nessa vida aí pelo menos uns 25 anos então você imagina considerando que elas casavam muito cedo vamos supor jogando baixo 15 anos até os 40 mais um pouco se ela não se posicionasse não seria um milagre necessário seriam dois seria quase um milagre de Sarah já que já não ia ter mais óvulo então ia precisar de dois milagres juntos então aqui não fala que esse era o problema fala que ela não era porque ela tinha que entregar alguma coisa e nós sempre temos que entregar o que Deus pede porque Deus não responde choro Deus não responde problema Deus responde o que pessoal fé Deus responde fé Deus não vai responder porque você está passando por uma doença por uma crise no casamento pelo desemprego por uma situação adversa Deus não vai responder necessidade Deus não vai responder choro Deus não vai receber responder porque você é mais sofrido que o outro que tem uma história pior do que o outro não sempre tem uma história triste por aí Deus vai responder a fé e a fé é atitude e durante muito tempo o Deus da Ana era o Deus filho o Deus da Ana não era o Deus vivo qual tem sido o seu Deus o que que você ainda não entregou para Deus nós temos que entender isso ela ficou aí pelo menos uns 25 anos que a vida parada ela podia ter abreviado muito esse tempo mas ela preferiu manter o povo de Israel podia ter chegado já e dominado mas não vamos ficar mais 38 anos e ainda não vão entrar nós podemos ter a fé do Lázaro ou a fé de Abraão nós podemos ter a fé do cego ou a fé do paralítico eu quero ver e do paralítico ninguém me ajuda e eu acho que Jesus para não perder a viagem eu nunca mais vou passar por aqui deixa eu deixa eu ajudar esse sujeito porque pelo amor de Deus levanta pega suas coisas pega sua maquianda porque para alguns ele fala assim a sua fé o salvou mas Jesus era tão incrível que naquela situação ele falou assim vai levanta logo vai acorda para de vitimismo para de reclamar para de ficar chorando para de ficar em parado no mesmo lugar levanta vai mexe essas pernas aí sai desse lugar você tem disposição para ficar aqui 38 anos então levanta você tem a disposição para fazer algo diferente então é isso que nós temos que ver você tem disposição para ficar parado 38 anos 25 anos seja quanto tempo for só chorando só reclamando só falando que não dá que não consegue então levanta tenha disposição de misturar com a fé de agir diferente de reagir de uma forma correta e quando tem o sacrifício correto quando tem a fé correta os resultados são rápidos quando ela entendeu ó no 10 e com a arma a arma boa e com a alma amargurada chorou muito e orou ao senhor e fez um voto dizendo ó senhor dos exércitos se tu deres atenção a humilhação de tua serva porque aqui ela era uma humilhada aqui na sociedade ela era humilhada uma mulher que não dava filhos a outra dava filhos qual que é o problema dela que maldição que ela tem que pecado que ela cometeu se tu deres atenção humilhação de tua serva te lembrares de mim e não esqueceres da sua serva mas lhe deres um filho ou seja agora o Deus não é mais o filho agora eu entreguei como Abraão entregou o filho para Deus porque Deus queria Abraão e ela entregou o filho dela porque Deus queria ela e deres um filho então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados assim na manhã seguinte eles se levantaram lembra que no 1 que eu falei no 3 na verdade todos os anos esse homem esse homem esse homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos mas aqui depois que ela se posicionou eles na manhã seguinte eles se levantaram eles eles Eucana e Ana eles se levantaram e adoraram o Senhor ela parou de acompanhar ela parou de assistir culto ela parou de esquentar o banco da igreja ela se posicionou ela tirou aquilo que era mais importante para ela e ela entregou para Deus ela deu o seu sacrifício o sacrifício verdadeiro para Deus não adiantava Eucana fazer muita coisa chegou um momento que aquilo parou não tem como a fé do Eucana atingir a Ana não tem como a minha fé atingir a minha esposa se ela não se posicionar eu posso orar pedir misericórdia para Deus Deus pode ter misericórdia mas o que ela tem que pagar o que ela tem que passar o que ela tem que entregar eu não posso entregar o que você tem que fazer o que Deus está exigindo de você ninguém pode fazer é isso que nós temos que entender se Deus quiser isso vai acontecer eu hei de ter isso não chega desse papo Deus está te pedindo alguma coisa qual tem sido o seu Deus no caso dela ela queria o filho ela queria parar de ser vista como humilhada como amaldiçoada e o que ela fez depois que ela entendeu depois que ela entendeu depois que ela entendeu depois que chegou ao limite do sofrimento nós não precisamos esperar chegar ao limite do sofrimento se Deus não falou nada de diferente é porque não tem nada de diferente para fazer é para eu fazer aquilo que eu já sei lá atrás que eu tenho que fazer muitas vezes nós vemos ah mas Deus não me responde Deus já falou lá atrás Deus não vai mudar de opinião Deus não vai ficar igual muitas vezes a gente tem que fazer com criança repetição fala duas fala três fala dez fala vinte fala cinquenta vezes uma hora vai entrar Deus já falou Deus já falou o que você tem que fazer você já sabe qual é o sacrifício qual é o filho qual é a oferta que você tem que fazer para Deus aqui ela tinha que dar um filho o filho que ela nem tinha mas era o Deus dela ela queria o filho tanto que aquilo se tornou o ídolo dela e Deus não divide Deus não tem como dividir o seu templo o seu altar ou eu entrego o meu sacrifício ou eu continuo amarrado a ele eu continuo ancorada com ele eu não saio do lugar mas eu estou afundando com o meu ídolo assim Ana engravidou e no devido tempo Deus deu a luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel dizendo eu pedi ao Senhor então quando nós entregamos quando nós sacrificamos de verdade não da boca para fora mas no coração a resposta vem rápido porque eu destravo eu destravo aquilo que estava parado na minha vida eu destravo explode sai agora abriu a sua porta porque eu parei de ficar procrastinando eu parei de ficar pensando que Deus vai mudar de ideia Deus não vai mudar de ideia porque ele sabe que é bom para mim ele não vai mudar eu não sei o que é bom para mim mas Deus sabe eu posso achar que sei muitas vezes vem um problema vem uma luta uma dificuldade o que eu vou tirar disso e tem algo para tirar tem um aprendizado tem uma experiência você vai para outro nível você abre portas mas nós temos que passar pelo processo aqui no êxodo 23 14 diz assim três vezes por ano vocês comemoram uma festa fala comigo em minha honra de novo pessoal em minha honra em honra de quem? de Deus no mês de Abib o mês em que vocês saíram no Egito comemorem a festa dos pães sem fermento como eu ordenei durante os sete dias da festa não comam nem não comam pão com fermento fala comigo que ninguém mais forte que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta porque que Ana foi respondida porque ela fez uma oferta ao Senhor não era aquela oferta que o cana fazia ela fez uma oferta do coração ela entregou o filho dela porque que Abraão foi tão poderoso tão abençoado porque ele entregou aquilo que ele mais quis na vida Deus tinha dado tudo pra ele mas ele queria ainda o filho que era o mais importante pra ele e ele entregou também ele mostrou Deus é o mais importante e aqui nós vemos que não se compra Deus muitas vezes nós vemos pessoas tentando comprar Deus aí eu vou vir aqui na igreja vou fazer a campanha vou dar meu dízimo minha oferta você não está comprando Deus entende isso você não compra a bênção no céu Deus não precisa de dinheiro tudo vem dele porque que nós não podemos nos apresentar ninguém vem a me adorar sem trazer uma oferta porque que nós não podemos nos apresentar diante do Senhor sem uma oferta sem ter algo pra entregar a ele é porque nós queremos comprar a bênção não é porque vocês comemoram uma festa em minha honra você não compra a Deus você honra a Deus você mostra que Deus é o seu melhor você mostra que pra Deus aquilo não é o mais importante mas Deus é o mais importante ele quer ser honrado ele quer que você entregue aquilo que pra você é o mais valioso pra mostrar que Deus é o mais valioso pra você os magos quando trouxeram presentes pra Jesus eles trouxeram pra honrar o nosso rei eles trouxeram o incenso a mirra o ouro pra honrar o nosso salvador nós vemos aqui em 1 Samuel 9 7 8 o seguinte Saúl disse a seu servo se formos o que lhe poderemos dar a comida de nosso saco de viagem acabou não temos nenhum presente pra levar ao homem de Deus o que temos para oferecer o servo lhe respondeu tenho três gramas de prata darei isso ao homem de Deus pra que ele nos aponte o caminho a seguir três gramas três gramas você tem noção que são três gramas é assim uma coisica não é nada mas eles tinham mais alguma coisa tinha ou não sim ou não pessoal não tinha era o melhor que ele tinha esse servo deu o tudo dele deu o melhor que ele tinha podia ser três quilos mas ele tinha três gramas três gramas é o tamanho de uma aliança fina é nada mas aqui o Saúl conhecia a lei ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta ele conhecia a lei ele conhecia a direção mas ele não tinha nada e muitas vezes nós na ignorância até porque nós não conhecemos com profundidade a cultura dos judeus muitas vezes nós na ignorância nós acabamos desvirtuando isso e passando passando batido não temos nenhum presente para levar o que poderemos dar darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho ele não estava apagando o Samuel não Samuel quem que é o Samuel o homem de Deus não temos nenhum presente para levar o homem de Deus eles não estavam entregando para Samuel eles estavam entregando para Deus porque Samuel representava Deus é isso que nós temos que entender Deus quer ser honrado ele quer ser honrado com o melhor que nós temos com os nossos sacrifícios Deus quer ser honrado com o melhor dos nossos presentes com aquilo que nós tanto sonhamos nós mostramos que o que nós mais sonhamos é Deus Saúl sabia então mas ele não tinha o que entregar mas ele tinha três gramas não era nada é coisa insignificante mas ele honrou com o melhor que o servo tinha o servo ainda emprestou para mostrar realmente que Deus usa quem ele quer que não tem como diz na palavra não tem judeu não tem gentil não tem escravo não tem livre não tem homem não tem mulher não tem escravo aqui ó ó escravo sendo o abençoador ele honrou a Deus porque Samuel representava Deus então muitas vezes tem aquela cabeça medíocre muitas vezes quando a pessoa fala de dinheiro a pessoa fala não vou eu vou lá comprar minha benção vou lá entregar meu dízimo para o pastor não você está honrando a Deus você não está pagando você está devolvendo você está honrando e muitas vezes nem isso é o melhor aquele tinha três gramas e aquele foi o melhor dele mas por exemplo no caso de Ana o melhor dela era o filho que ela nem tinha no caso deles eles tinham três gramas é o que eles tinham lá Ana tinha o sonho tinha o filho então cada um sabe qual é o seu melhor cada um sabe qual é o seu sacrifício tem gente que é muito disponível para ajudar financeiramente mas não tem disponibilidade quando a coisa é interna quando é do coração e Deus está olhando isso aqui o melhor deles eram os três gramas de prata mas nem sempre para todos é isso para alguns é o filho para alguns é o cônjuge para alguns é a saúde cada um tem o seu sacrifício cada um tem o seu tesouro cada um tem o seu melhor então nós vemos Ana tinha o Samuel Abraão tinha Isaac o servo tinha prata o que que nós temos sacrificado o que que nós temos para entregar ao Senhor para que Deus olhe para nós para que nós não para que nós venhamos a chamar a atenção do Senhor o que que nós temos de valioso que muitas vezes nós estamos guardando ainda o que que nós temos de valioso que nós temos que entregar para Deus para que Ele nos honre para que a nossa vida saia do lugar para que nós venhamos a entrar nessa terra porque nós entendemos o mais importante não é isso é Deus e quando eu entendo ó mudança radical a Ana mudou radicalmente mudança radical resposta vem rápida então quando eu mudo radicalmente quando eu entendo eu pago o preço eu ouço a palavra eu misturo com a fé eu ajo eu penso eu faço como Deus espera de mim a resposta é rápida no ano seguinte no tempo apropriado a Ana deu a luz ao filho então não adianta eu ficar procrastinando eu posso passar 20, 30, 40 anos sendo que eu podia ter pago o preço lá atrás já entendido já visto exemplos já aprendido com outras pessoas que venceram e passaram pelos processos e vencer não esperar que Deus vai mudar de ideia mas entender que Deus sabe o que é melhor para mim entender que enquanto eu ficar aqui segurando o meu tesouro eu só vou ter aquilo eu só vou ficar com as minhas 3 gramas de prata não vou ser coroado o rei e Deus tinha grandes planos para Saúl como ele tem para mim tem para você mas cadê a atitude Saúl tinha tudo Saúl tinha grandes planos Deus tinha grandes planos para Saúl para libertar o povo para ser uma bênção mas ele preferiu criar novos deuses o Deus trono o Deus imagem o Deus reinado o Deus coroa mas não o Deus Deus ele escolheu outros deuses e ele foi derrotado ele foi sendo arruinado porque o tempo que ele gastava a energia que ele gastava ele podia usar para Deus como Davi fez Davi buscava Deus e Deus supriu tudo porque a palavra diz isso busca o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas são acrescentadas muitas vezes nós vemos pessoas amarguradas frustradas porque elas buscam todas as demais coisas buscam o financeiro buscam o casamento busca a empresa busca a saúde e não busca Deus então aprenda isso sacrifica o que que falta ainda se entregue mude radicalmente para que a resposta seja rápida para que o negócio desenrole considerando que o cálculo do Flávio José estava certo no ano seguinte ela recebeu a vitória mas ela perdeu 25 anos quanto tempo será que nós vamos ainda perder e muitos talvez nunca entrem na terra prometida muitos continuam ainda com o povo de Israel podia ter entrado rapidinho passado pelo processo vamos lá mas escolheram ficar comendo areia então entenda nós trazemos ofertas para honrar a Deus nós não chegamos diante de Deus de mãos vazias e é o que nós temos que entender às vezes a gente passa e não percebe porque a cultura e a gente não entende mas isso é importante para a gente conhecer ninguém vem a me adorar sem trazer uma oferta porque é em minha honra não é você comprando Deus não é você comprando Samuel não é o presente para Samuel é honrando a Deus porque Samuel representava Deus então eles deram o melhor que eles tinham tudo que eles tinham na verdade não era o melhor era tudo que eles tinham Jesus recebeu Jesus quando nasceu os magos foram presenteá-lo mas ele não precisava de ouro ele não precisava de incenso ele não precisava de mirra ele só foi para ser honrado porque até pela tradição que nós recebemos aí da igreja católica a gente acredita que Jesus era pobre que José e Maria eram pobres eles eram descendentes direto de sangue real eles eram descendentes de Davi eles eram ricos mas a tradição mostra não eram os coitadinhos não eles eram abençoados aquele ouro aquela mirra aquele incenso tudo de mais valioso não era para ajudar eles ó vou dar uma força aí para vocês viu recém-nascido dá muita despesa né então esses são os presentes não eles chegaram para adorar para honrar é isso que nós temos que entender nós já temos tudo é só nós colocarmos em prática quais ainda os sacrifícios que nós não entregamos ainda que que eu ainda estou segurando e o tempo está passando e Deus não vai mudar de ideia então eu tenho que acordar eu tenho que despertar eu tenho que me levantar como Ana se levantou e parar de só acompanhar o Eucana todos os anos para adorar para adorar mas não adoro nada só acompanho parar de ficar sentado parar de ficar dormindo parar de ficar procrastinando e agir e me levantar e ter uma atitude correta ativa positiva e entregar o que que eu tenho eu só tenho 3 gramas o que que vai mudar isso é o melhor que você tem para honrar a Deus entrega o seu melhor para Deus entrega o seu coração entrega os seus ídolos seus deuses para Deus qual que é o seu ídolo o que que ainda quando você pensa ah se eu perder isso eu estou perdido se eu perder isso minha vida acabou não se você perder Deus é que sua vida acabou analisa o que que você tem segurado ainda será que é imagem será que é orgulho será que é religiosidade será que é avareza o que que falta entregar entrega para Deus e a resposta vai lá vai ser rápida vai deslanchar olha aqui passou 25 anos mas no ano seguinte ela já estava com a vitória podia ter poupado tanto tempo de sofrimento mas muitos precisam chegar ao limite do sofrimento ser humilhado ser envergonhado passar por tanta coisa aí paga o preço podia ter feito mais cedo mas ok melhor do que se nunca tivesse vivido como o povo de Israel nunca viveu morreram todos morreram todos no deserto então vamos despertar vamos representar bem a Deus vamos ser pessoas que honram a Deus com a nossa vida com o nosso dinheiro com o nosso tempo com a nossa saúde com a nossa família com tudo que nós temos à disposição que nós vamos honrar a Deus da forma correta amém pessoal fique em pé por favor coloque a mão no seu coração para e analisa feche seus olhos fala com Deus nesse momento o que tem que ser sacrificado ainda para que Deus te honre o que você tem que fazer que você sabe que tem que fazer o que você tem que deixar que você sabe que tem que deixar mas você quer ficar aí demorando quer ficar aí pensando não depois eu vejo isso depois eu penso naquilo depois eu isso daí também não é tudo isso será que não vou passar a vida toda como Ana num banco de igreja acompanhando alguém mas eu saio eu sou humilhado eu estou chorando eu estou sendo envergonhado o tempo está passando eu estou ficando mais velho eu não estou conquistando nada de diferente eu não estou vivendo um ano melhor do que o outro como tantos tem vivido eu não vou contar meu testemunho porque eu não tenho o que contar porque eu não pago o preço só estou assistindo o outro só estou batendo palma para o outro só estou na condição de aplaudir por que você não se coloca na posição de ser aplaudido? por que que ao invés de eu gastar uma energia falando que o outro teve essa sorte teve essa facilidade eu também não começo a fazer a minha sorte começo a ter mais disposição para mudar começo a trabalhar minha mente de verdade não falar que eu estou tentando não, quem tenta não consegue para de tentar e consegue logo para de ficar chorando reclamando ah vou ficar sem comer vou ficar sem ir na igreja ah eu vou me separar eu vou trocar de cidade eu vou trocar de emprego eu vou trocar de igreja troca troca nós quanto mais fugimos do problema mais ele está pertinho de nós quanto mais você fica aí demorando enrolando procrastinando se justificando com uma boa justificativa claro com uma boa desculpa vai continuar sendo uma desculpa vai continuar sendo um bom motivo mas a sua vida vai continuar parada também e quando nós não avançamos nós estamos retrocedendo quando nós não crescemos nós estamos diminuindo então o que tem que ser entregue ainda o que você tem que fazer para honrar o Senhor de verdade o que você está segurando e você não entrega para Deus o que você está segurando aí o que você ainda está procrastinando o que você está ainda mantendo orgulho o que você está com medo ainda está com medo de gigante eles é que estão com medo de você porque eles sabem o Deus que você tem mas muitas vezes você não sabe o Deus que você tem então se posiciona nesse momento fala com Deus um momento e se comprometa de verdade sem mais uma promessa vazia sem mais o medo ah, mas se eu fizer isso o que vai acontecer? você vai ser abençoado ah, mas mas e se para se eu não mudar você só vai ficar como está não tem o que temer é só você saber vai continuar igual igual ou pior não igual ou melhor mas você quer desenrolar mesmo? você quer deslanchar? então entrega sacrifica o que tem que sacrificar? o que você ainda sabe mas não entregou ainda para Deus a Ana quando ela cansou ela se levantou e entregou o filho dela e ela nem tinha esse filho mas ela falou se o Senhor me abençoar aquilo que eu tenho de mais valioso eu vou entregar para o Senhor e o Abraão? Abraão já tinha o dele já estava garantido aos olhos dele mas o mais importante era Deus Deus proverá o Cordeiro para si ele vai ter essa oferta para que ele seja honrado cadê pai? cadê o Cordeiro? Deus vai prover para si o Cordeiro ao Cordeiro o sacrifício a honra porque eu não posso chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias então se entrega para Deus de verdade tenha a atitude certa defina agora saia daqui diferente não saia como chegou não não termine esse culto quem está na transmissão e ah bacana assistiu o culto de terça-feira não não termina igual não não deixa o mal roubar mais um dia mais um ano mais uma chance mais um portal que você tem para que a sua vida seja abençoada não veja mais um culto dentre tantos que você assiste do que você acompanha não seja mais um lamutidão não fique como Ana ano após ano isso acontecia ano após ano ela chorava ano após ano ela estava frustrada ano após ano ela estava infeliz e ano após ano ela ia supostamente para adorar a Deus será que você está ano após ano fazendo as campanhas mas áreas da sua vida não mudam porque você ainda não entregou aquilo que vai honrar a Deus você ainda tem mantido coisas que você não tem que manter mais então para de gastar tempo para de jogar sua vida fora paga o preço agora tudo que você entrega para Deus volta muito melhor para você você não perde nada você não perde nada quando você dá o melhor para Deus você não perde nada lembra disso Deus só vem para acrescentar é o diabo que vem para tirar ele vem para roubar matar destruir dele não vem nada bom de Deus vem tudo de bom então entenda mistura a palavra com a fé porque se você fala não eu creio cadê a obra não eu confio então entrega não eu quero mudar então muda dentro muda dentro eu quero mudança na minha vida no meu casamento na minha saúde muda dentro não queira mudança sem mudar internamente não queira mudança fora não queira mudança nos seus filhos não queira mudança no seu trabalho sem que a mudança parta de você sem que a fé os hábitos a palavra a reação as atitudes mudem primeiro em você ano após ano ela buscava ela acompanhava o marido ano após ano muitos estão na igreja ano após ano muitos fazem campanha ano após ano muitos participam de muitas coisas mas ano após ano a vida tem sido melhor a vida tem progredido tem tido avanço analisa isso na sua vida analisa o que está tão de errado paga o preço agora e o preço nem é tão alto porque o preço alto é uma vida de perder anos décadas muitas vezes e podia estar lá na frente mas eu estou aqui segurando estou aqui segurando não segura mais nada dá pra Deus entrega pra Ele meu Deus querido meu Deus querido fala meu Deus aquilo que eu não consegui falar fale no íntimo dessa pessoa meu Deus pra que ela entregue o que é necessário pra que ela se entregue ao Senhor de forma correta que ela se abra meu Deus e que ela entregue o seu melhor que ela entregue meu Deus aquilo que nós devemos trazer para honrar o Senhor nós precisamos te honrar meu Deus nós precisamos te honrar com a nossa vida com o nosso coração com o nosso melhor Pai abençoa o nosso povo que cada um se posicione meu Deus e saia daqui determinado determinado a ter uma vida diferente a entregar o que é necessário pra que a coisa deslanche pra que a vida flua pra que saia daquela etapa e vá suba degraus novos sonhos novos projetos sem chorar sem reclamar sem murmurar sem incredulidade porque a incredulidade mostra a desconfiança no Senhor mostra que nós não confiamos de verdade no Senhor então que cada um misture a palavra com a fé e a fé é a atitude a fé é a atitude de confiar e agir com a certeza de que o Senhor está trabalhando em nosso favor sempre somos nós muitas vezes que retardamos as vitórias que não passamos pro outro nível vivemos naquele processo porque não passamos naquele teste então abençoa meu Deus o nosso povo que temos pessoas abençoadas poderosas fortes desprendidas meu Deus de tudo porque querem estar presas ao Senhor querem te honrar querem ser pessoas que entregam meu Deus facilmente como nós vemos no caso de Abraão no dia seguinte na manhã seguinte que já estavam obedecendo porque ele queria o Senhor ele queria que o Senhor fosse o melhor que ele tinha como Davi que cada um entenda meu Pai a necessidade de sacrificar pra te honrar então que cada um pague o preço agora sacrifique meu Deus aquilo que o Senhor tem exigido há tanto tempo uma mudança de caráter de vida de relacionamento com o Senhor sem essa instabilidade sem altos e baixos sem uma vida fria morna com o Senhor mas vida quente de atitudes meditando dia e noite vigiando pra que não se desvie nem pro lado nem pro outro mas que se mantenha no caminho certo então abençoa meu Deus o nosso povo que saia daqui meu Deus cada um de nós a começar por mim com metas com decisões com coisas estabelecidas com aquilo que tinha que ser sacrificado que já tenha sido sacrificado pra que a coisa flua pra que a nossa vida tenha uma explosão de vitórias e que nós nunca mais sejamos os mesmos em nome de Jesus muito obrigado Deus querido fala profundamente abençoa cada um que aqui está cada um que está meu Deus ouvindo a distância que a palavra chegue impacte cada uma dessas pessoas e que possam ser altamente abençoadas e abençoadoras em nome de Jesus muito obrigado Deus amém Música Música Música